Amanhã, técnicos da Universidade Federal do Piauí vão paralisar, vão fazer uma paralisação contra a implantação de um ponto eletrônico na instituição, que, segundo a categoria, pode comprometer o funcionamento da universidade. Os cartazes que anunciam a paralisação dos técnicos administrativos da Universidade Federal do Piauí, que acontecem nesta quarta-feira, estão espalhados por todos os lados da instituição no campus Teresina. A categoria tem uma extensa lista de reivindicações, mas a principal vai contra a implantação do ponto eletrônico, semelhante a esse, já utilizado por servidores terceirizados. O presidente do Sindicato de Servidores, da UFP, André Gonçalves, defende a reorganização da universidade, bem como uma melhor fiscalização do sistema de frequência já existente. Qual a nossa ideia? É reorganizar esses setores. Não adianta simplesmente colocar um ponto onde só não vai ter nenhum benefício para a população que vai ser atendida, o que nós queremos é ampliar esse atendimento para que a comunidade do período noturno possa ser atendida. A Associação dos Docentes da UFP e alguns estudantes apoiam a paralisação, que deve iniciar a partir das oito horas da manhã, com ato de protesto em frente à reitoria. O representante dos professores diz que uma ação judicial deve ser impetrada na tentativa de barrar a implantação do sistema de frequência eletrônica. Tudo leva a crer que, em detrimento da não possibilidade de ser resolvida do ponto de vista político ou administrativo, que os sindicatos entrarão com demanda judicial, sim, nos próximos dias. O superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Piauí argumenta que a implantação do ponto independe da instituição. Segundo ele, é preciso obedecer aos órgãos de controle e à instituição normativa. Foge do juízo da UFP a possibilidade de implantação ou não, baseado que agora nós temos a regulamentação do Ministério do Planejamento que nos força, que força na realidade as fundações, as autarquias federais, implantar um sistema de ponto eletrônico, não é mais opcional, é obrigatório. Ainda assim, os técnicos desejam manter o diálogo com a instituição. Nós queremos que a reitoria abra um espaço de diálogo para que nós possamos colocar nossas demandas e para que nós possamos sair com uma resposta.